Fala comigo, meu amigo, minha amiga! How are you doing? Feeling good? I really hope so! Teacher Ninja aqui, once again, mais uma vez, trazendo pra você as artimanhas e as manhas dessa matéria que tanto te aflinge, que tanto te incomoda, que você acha que não vai aprender, que você acha que você não é capaz, mas que na verdade você é muito mais capaz, e eu estou aqui pra lhe ajudar, que é o English Language, a língua inglesa, pra você fazer as suas interpretações de texto. Olha só, hoje nós queremos trazer mais um pouquinho aqui, eu gostaria de trazer pra vocês, o PMMG, nosso concurso do amor agora, tá todo mundo estudando, todo mundo regaçando as mangas aí, pessoal que já gostava do inglês, tá apaixonado, ou pessoal que não gostava muito do inglês, tá aprendendo a amar, eu tô ficando muito feliz com as mensagens de vocês, eu sempre tava aqui dando aula, falando aqui do inglês, agora quem tá aparecendo um pouquinho mais nos concursos aí, a galera tá conhecendo mais aqui os nossos, os outros amontantes, os professores da equipe Monster aqui, né, mas todo concurso tem de inglês aí, já estamos há cinco anos aqui, nossa, dando regaça aí, já tem muito tempo já, então fico feliz que eu posso estar aqui ajudando vocês de alguma forma, muito bem, fala Bernardes, o Máximo, Gilson, boa tarde, tá, é o mínimo de questão, cinco, acerta tudo, acerta tudo, tá, são cinco questões, acerte as cinco questões, não entra nessa não, pra cima galera, não entra nessa não, Gilson, ah, e se eu acertar tudo? Você vai acertar as cincos, é isso aí, ó, na área, Papa Mike, 2023, muito bem, Lavros MG, um abraço pra você, Acácio, galera que tá chegando aí, gente, que felicidade ter vocês aqui dessa tarde, e hoje eu trouxe uma aulinha do Atosa, eu trouxe uma aulinha do Atosa, eu trouxe uma aulinha que vocês amam, tá, eu gosto muito de explicar, ensinar, interpretação, matéria, e hoje eu quis trazer aqui especialmente pra vocês, olha que legal, fiz um slidezinho aqui com questões de concurso pra PM, em vários lugares do Brasil, você que tá acostumado, professor, que tipo de questão que eu devo esperar é hoje, tá, é hoje, entendeu, é, inglês da prova de soldado, soldado e soldado de FO, tá, ô, Jan, tem dessa não, good afternoon for you all, guys, tá, fico feliz de ver vocês aqui, a Ana chegando aí, Jonathan, Lucas, o Jordan, tá, é isso aí galera, Arthur, Arthur de boa, Arthur de boa, olha só, hoje então nós vamos trazer, que eu trouxe pra vocês aqui o Ninja do Inglês Apresenta, entendeu, The English Ninja Presence, English Language Questions, PMMG, selecionei aqui porque hoje eu vou falar de PMMG, então gente, qual que é a grande pega de questões, né, aí pra concurso de inglês, é o que que é, é, o Jordan passando pra dar um like mais tarde, assista, dá aquele like, entendeu, mais tarde você assiste de idiota, quando você chegar do trabalho, mais tarde você estiver descansadinho, você chega aí, coloca aquela pipoquinha, coloca uma coquinha zero, senta no sofá e começa a assistir a aula aí, entendeu, às vezes você vai achar que o professor é meio prolixo, coloca aí no 1,5x e dá aquele acceleration e trabalha com nós, tá bom, gente, que felicidade, matar cinco questões, tá vendo, o James mandou boa tarde, titier, é porque a pronúncia fica, né, titier, é isso aí, gostei dessa jogadinha, tá bom, olha só, marcar tudo D, D de Danos, o cara vai marcar D, olha só, então galera, o que que eu tô querendo falar, é, o curso de sargento, CFS, Wiki de Fênix, Ave Fênix, tá querendo saber se vai ser cobrado essa matéria, sim, é porque a matéria é o inglês do ensino médio, gente, o concurso militar, quando ele pede inglês, ele sempre vai pedir a mesma coisa no edital, pode pegar, pega o edital passado, um edital aqui agora, a gente vai pedir o seguinte, ó, é, conhecimentos gramaticais relevantes para, né, ou a compreensão semântica, é compreensão de texto, e ele é voltado no texto, arca F de fumo, olha só, entendeu, 10 pontos em inglês é muita coisa, pra perder não tá doido, é 10 pontos pra Grifinória, tá, e se você aí, você que tá, você que tá falando isso por acaso, você é de Sonserina, você pode até ganhar, mas o Dumbledore vai falar assim, mas olha o Harry, que bonito, 10 pontos pra Grifinória, galera, ó, o que que eu dei aqui, eu coloquei aqui pra vocês o seguinte aqui, peraí, deixa eu voltar aqui, ó, coloquei o Luiz Eduardo, tem aí os arrobas, arroba Luiz Kandman, arroba o ninja do inglês, mas depois eu volto nisso aqui, porque eu não quero falar, agora ainda não é o nosso momento Jabovski, né, é o momento Jabovski, agora é o momento de pegar texto, então, vamos lá, o que que você precisa esperar? O que que você precisa esperar? Primeiro contato com o inglês, depois assim, Mad Wagner, colo no nosso aqui que é sucesso, tá, é tudo nosso e nada deles, nada deles, olha só, nada neles foi maravilhoso, Davi vai me cobrar isso depois, como assim nada neles? Gente, é, coloquei aqui um exemplo aqui, ó, essa aqui é uma prova de PMDF, ainda coloquei, entendeu, soldado de polícia militar do Distrito Federal, esse tipo de coisa aqui que você espera, muda de banca pra banca, tá, eu nem olhei banca nesse caso não, apesar que é da PMG SRS, mas eu nem olhei banca nesse caso não, mas muda de banca pra banca, mas a base da compreensão semântica é a mesma, aqui nós temos um exemplo de uma tirinha, eu dei uma melhorada, peguei ela de uma forma original, e essas tirinhas aqui se chamam, como vocês podem ver aqui, ó, jokes, tá vendo jokes? Jokes, pra quem não sabe, não tem o Joker, o Coringa, né, do Batman, jokes é piada, ok? Piadas, então, é o tema do nosso texto aqui, ó, tá aqui o nome aqui, ó, jokes, ok? Então, o que nós vamos fazer aqui? Nós vamos interpretar isso aqui, pode ser considerado, aí que tá o detalhe, quando as pessoas falam assim, ah, e se for uma linguagem, como é que fala? É, não verbal, eles costumam considerar uma tirinha, assim, uma linguagem não verbal, linguagem não verbal, né, uma non-verbal language, mas ela tá aqui, tem diálogos nela, por mais que ela é uma tirinha, então não entra na onda que, às vezes, ah, linguagem não verbal em provas, quando cai português no texto, elas são uma coisa, né, às vezes coloca até um símbolo da Nike lá pra você, just do it, e manda você trazer aquilo ali, mas a linguagem não verbal, mesmo sem uma tirinha, ela ainda vai ter diálogos, na verdade, diálogos é muito raro não ter, então não acho que você vai interpretar na sua prova algo sem diálogo, vai cair uma tirinha só com gente calada, estilo Mr. Bean, né, pra você, e vai ficar por isso mesmo não, tá bom? Olha só, nós temos uma tirinha aqui, o rapaz, ele tá aqui conversando, né, com essa moça aqui, com a girlfriend dele, que parece ser a namorada dele, e ele tá falando aqui o seguinte, ó, UGG, né, esse UGG aqui, um gemido, né, que ele, ah, ele tá dando uma gemida aqui de, 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 de... Como é que vai? Aquele, um gemidinho de, 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 de desespero aqui, ele, I can't write jokes today, olha o que que o texto fez, ele deu em bold, né, em negrito pra vocês, ele deu a frase, write jokes today, que é escrever piadas hoje, ele falou, ó, I can't, eu não consigo, olha aqui o verbo modal, lembra que eu falei com vocês, ó, olha o verbo modal na negativa aqui, ó, nas nossas aulas de verbos modais, eu explico desse aqui, né, o verbo can, não existe o can, tá, o verbo modal não é precedido pela, pela preposição to, pra estar no infinitivo, não, ele não é igual o verbo to work, o verbo to write, ele não é igual o verbo to be, ok, lá ele, o verbo modal, ele não precede de to pra ficar no infinitivo, são nove verbos modais, nós temos aulas disso, nós temos aulas disso aqui no Monster Comigo, eu ensino pra vocês os novos verbos modais que, em, não tem como eles não aparecerem numa prova pra você, tá, eles são presentes na língua inglesa, e aqui o can't, tá aqui na negativa, né, que eu dei uma setinha em cima dele, é o, a negativa dele, o não pode, né, ele, I can't, eu não posso, poder ou conseguir, I can't write, eu gosto de, vou puxar uma setinha aqui, isso aqui é um verbo modal, ó, can't, I can't write jokes today, eu não posso, eu não consigo, o que que é o write? Escrever, depois de um verbo modal, sempre vem um outro verbo que não seja modal, e não lembra disso aqui não, então, depois do can't ali, ó, nunca viria um outro verbo modal, mas com certeza viria um outro verbo, que a função de um verbo modal, ele é auxiliar o verbo que vem na frente dele, então, ó, I can't write jokes today, eu não consigo, não posso escrever piadas today, hoje, aí tá, ok, na próxima, na próxima quadrinho, a menina fala assim, ó, honey, honey, gente, por mais que se traduz como mel, mel, mel de abelha mesmo, a gente fala honey, honey bee, mel de abelha, ele significa em inglês algo como querido, querida, labra, aquele negócio, igual quando você chama a pessoa e fala que você é meu mel, entendeu, você é meu doce mel, meu pedacinho do céu, eu não vou negar, então, é como se eu chamasse a pessoa de mel, a gente traduz como querido ou querida, no masculino ou feminino, então ela fala aqui, ó, honey, what are you, o que está você, uma coisa que eu sempre falo é o seguinte, no inglês, gente, o verbo auxiliar, e eu vou falar aqui agora, do verbo to be, porque talvez ele é mais fácil, ele não adianta você simplesmente fazer uma pergunta, por exemplo, em inglês, quando eu quiser falar assim, ó, você é, você está, melzinho, Bernardes, olha só, lá ele, quando eu quero falar você é, você está, eu falo aqui, ó, you are, tá vendo, eu acabei de falar aqui, você é, você está, em português, quando eu quero transformar isso em pergunta, eu só mudo a tonalidade da minha fala, eu falo assim, você é, você está, ok, então, em inglês não adianta eu fazer isso, em inglês eu tenho que inverter o verbo to be, que é um verbo auxiliar com pronome, então, you are, que é você é, você está, uma afirmativa, na pergunta fica, are you, muito bem, are you, você é, você está, chegou agora, moni, se a chega aí, fica bonitinho aí, que começou agora, estou na primeira questão ainda interpretando, ok, perdeu nada não, chegou o tempo de me ver, olha só, então, nós temos aqui, ó, é, what are you, aqui, ó, ela pergunta aqui, ó, what, deixa eu tentar sublinhar esse aqui, tá pequenininho, ó, o que are you, o que está você, o are é está e o you é você, né, está fazendo a pergunta, se ela colocou o are antes do you, obviamente ela está fazendo a pergunta, you are beautiful, é, obrigado, James, mas, para mim, o beautiful não serve não, você tem que falar handsome, porque eu sou homem, mas eu, mas eu vou, eu vou receber o beautiful como se eu fosse uma linda moça, hum, tá, obrigado, muito obrigado, tá bom, então, o que acontece, quando fala assim, what are you stressing about, o que está você se estressando sobre, né, então, embrasileirando isso seria o que, com o que você está se estressando, né, querido, com o que você está se estressando, honey, what are you stressing about, aí ela fala, it's easy, o que que eu falei aqui já, não dá para você fazer na facilidade que você faz no português, né, no português, você tem uma facilidade de você, lá, ele, Edvald, você tem uma facilidade de ocultar o pronome que no inglês você não tem, você não tem essa facilidade no inglês, you are strong man, thank you, Patrick, you are strong man as well, my friend, thank you for the compliment, o que que acontece, esse it's easy aqui, que está aqui que eu circulei, significa é fácil, mas o que que significa o é, do é fácil, o s ali é abreviado, que é o is do verbo to be, e o easy significa fácil, o it, eu sempre falo aqui para vocês, não tem tradução, o it é quando eu me referencio a algo que não é um ser humano, é sempre assim, eu tenho he para ele, she para ela, nos pronomes sexuais, e eu tenho it quando eu quero me referenciar ou para ele ou para ela, para algo que não é um ser humano, e no português eu oculto, it's easy, em português é fácil, ela falou, querido, ele fala, eu não consigo escrever piadas, aí ela fala, querido, o que está você, né, o que você está se estressando aí, o que você está se estressando, é fácil, em inglês esse é fácil, ela está com um it ali de todo tamanho aqui, ela está com um it, porque o is não pode existir sozinho, is, is, ou ele vai estar acompanhado de um he, ou ele vai estar acompanhado de um she, ou ele vai estar acompanhado de um it, e salvo ele vai estar acompanhado de algum sujeito, né, algum sujeito qualquer, mas ele é terceira pessoa do singular, ele não pode existir sozinho, is, é impossível na língua inglesa, o is estar sozinho sem estar conjugado em alguém, tá bom, impossível, então, it's easy, é fácil, escrever piadas, aí ela vai e fala, piadas, ela é engraçadinha, né, ela fala, j-o-k-e-s, né, jokes, j-o-k-e-s, ela vai solenta pra ele, né, piada é fácil de escrever, tá vendo, jokes, é isso mesmo, Patrick, ela falou de uma forma irônica que é piada, ou ela, ele até caiu de costas aí, né, he fell backwards, ele caiu de costas aí, ó, por causa dela falando, ele não consegue escrever piada, ela é fácil, pô, piadas, ah, engraçadinha ela, né, mas é que tá o detalhe, você entendeu a tirinha? Viu como é que é fácil? Você não precisa ser um gênio do inglês pra você entender essa tirinha, um pouquinho de conhecimento leve de inglês, você entendeu a tirinha, o Bernardo tá mandando aí um women, né, mulheres, mulheres são maravilhosos, as mulheres que, eles falam que é ruim com elas, pior sem elas, né, na verdade é bom com elas, tá doido? Tem dessa não aqui, é bom com elas, melhor ainda, com mais tempo com elas, pra nós não tem erro não, olha só, the term it, aí que vem, aí que vem, um negócio, entendeu? Você é o cara, o cara é você, James, está a dinhe de mim, eu sou, eu sou aqui um mero, um mero coadjuvante no sucesso de vocês, a grande verdade é essa, entendeu? E o que que acontece? Aqui, o que que eu falo com vocês? Se prepara pra sua PMMG com as questões em inglês, quando eu ensino você a interpretar aqui as questões, não ensino você pra você interpretar só o texto, eu ensino pra você interpretar as questões também nos títulos, tá? Das questions, das questões, você precisa interpretar os títulos, aliás, antes de ir pra um texto, a não ser que for um texto assim, que for uma tirinha, que é fácil de interpretar, eu sugiro a vocês irem pro título, tá bom? Perguntas em inglês, Ana Flávia, já espera por isso, eu coloquei aqui uma prova, eu nem lembro de qual que é, eu coloquei um exemplo aqui de uma prova, em que as perguntas, a pergunta vai ter em português, porque pode acontecer, não conta, não conta com isso, pelo amor de Deus, fala assim, ah, o professor falou pra mim, que as questões, ia estar em português nunca, não cai nessa história, se cair em português é lucro, mas se prepara pra elas em inglês, por favor, porque banca não é de dar, não é de dar esses moles assim, não é muito difícil, é muito difícil, tá bom? e eu não acho que essa vai ser uma coisa, que eles vão querer impor essa facilidade não, não colocaram um inglês de uma hora pra outra, num PMMG à toa não, tá? Pergunta em inglês, então ó, a pergunta tá aqui ó, the term it, o termo it, que que eu acabei de falar sobre o it, o que que eu acabei de falar, que que eu acabei de falar, it é igual ele ou ela para não seres humanos, muito bem, it is he or she for not human beings, né? O it é ele ou ela pra não ser humano, toda vez em inglês que você vê o it, ele não tem uma tradução, não existe uma palavra que possa traduzir it, o it ele é um pronome, que ele sempre vai se referir a alguma coisa que não é um ser humano, é sempre isso, é sempre isso no inglês, tá bom? Porque tem gente que fala assim, ah ele ou ela, é o bom que muitas questões em inglês tem incognato, sim, 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 eu sempre falo disso nas aulas gente, calma, ninguém sabe zero de inglês, você não sabe zero de inglês, ok? Você ainda fala mais inglês do que você imagina, tá bom? Pode ficar tranquilo, muitas palavras elas já são, a gente globaliza as palavras e não traduzimos elas de forma nenhuma, os exemplos são outdoor, shopping center, milkshake, nós não traduzimos essas palavras, ou quando foi a última vez que você foi na lonchonete e pediu um leite batido, você não vai pedir um leite mexido, você pede um milkshake, você tem mais inglês do seu vocabulário nos dias de hoje, mais do que você imagina, fora as palavras que são cognatas, então um texto não é lá tão difícil de entender não, e se você já tem um costume, uma mania de assistir séries, eu falo isso para os meus alunos sempre, eu falo isso, se você já tem o costume de manter séries em inglês, ainda mais séries que são cotidiano, Seinfeld, Friends, How I Met Your Mother, essas séries de comédia, elas têm aquela coisa de falar do seu dia a dia, entendeu? Então você sempre vai pegar diálogo que fala sobre romance, namoro, acontecimentos, daily things, coisas do dia a dia, então você pega essas séries, elas ajudam muito a enriquecer seu vocabulário, ajudam demais, então se você já tem o costume de sempre estar escutando isso, você já conhece sem perceber muitas palavras, porque por mais que você ache que você não sabe, o seu subconsciente sabe, o subconsciente de um ser humano, ele tem o poder de guardar informações, aí aprendi inglês, lendo histórias em quadrinhos, eu tive um aluno, o Mônica fez isso, 11 anos de idade, João, um dia eu peguei ele lendo umas revistas da Turma da Mônica, e ainda brinquei, ah João, por que você não vai fazer uma coisa em inglês? Isso ali na escola que eu trabalho, e eu não sabia, eu fui descobrindo naquele dia que tem revista da Turma da Mônica em inglês, ele tava na espera da sala, ali no corredor, ali no hall, pra hora começar a dar aula, a mãe dele deixou ele lá, ele tava lendo revistinha da Turma da Mônica, eu fui brincar, eu não sabia que existia, eu não sabia mesmo, que existia revistinha da Turma da Mônica em inglês, se você também não sabia, parabéns, tem, e muito menino só lê elas em inglês, a mãe dele falou, não, ele gosta delas em inglês, a tia mandou, não sei de onde, foi bacana, bicho, então, ajuda gente, comic book ajuda muito, porque é divertido de ler, tem vocabulário, tem escrito, tem as jogadinhas, e fica fácil, aqui tá falando que o termo it, olha só, ele é o seguinte, in the second panel, no segundo painel, of the comic, da tirinha, né, substitutes, ele substitui, aí a Ana Flávia mandou aí uma letra E, música ajuda, revista ajuda, a exposição ao inglês em geral, ela vai te ajudar, se expor, colocar inglês na sua vida, tá, é sucesso na prova, gente, tem tempo bastante pra isso aí, tem que ficar os seus próximos cinco meses aí, se expor no bastante coisas em inglês, leituras, séries, né, livros, é, questõezinhas, estudinhos de prova aí, não tem como você sair mal nessa prova de inglês, não tem como, tá, pode, pode, pode deitar o cabelo aí, bora pra cima, tá bom, é a parte mais fácil, a matéria mais fácil que eu nessa prova é a minha, olha pra você ver que mel, aí tá falando que o it se substitui ao quê? Então, ali na frente eu sei que a primeira tá errada, porque o it se substitui a I, I é a primeira pessoa do singular, primeira pessoa do singular, pô, primeira pessoa do singular é eu, e nada muda isso, e o, a segunda pessoa do singular, ou a segunda pessoa do plural também, não tem como o it se referir, porque o it é a terceira pessoa do, singular, e aqui fala jokes, muito bem, jokes, agora eu sei que J, O, K, E, S, é, significa, né, a piadas que ela falou, mas eu não acho que o it se refere a ela não no texto, por quê? Olha só, a Ana Flávia tá respondendo ali que é a letra E, peraí, sim, a Ana Flávia é a letra E, tá certinho, a letra E, eu tô comparando aqui, mas eu quero explicar o porquê, por passo a passo, porquê que não é o jokes, pra galera entender, olha só, não é o jokes, por quê? olha onde que ela usa o it, ó, querido, com o que que você está estressando? É fácil, ela fala, it's easy, o que que ela tá querendo dizer que é fácil? Aí lá na frente ela fala o jokes, aqui pode confundir, mas ela não tá se referindo que é fácil é o jokes, ela tá se referindo que é fácil o quê? escrever, aqui ó, write jokes, ele não consegue, I can't write jokes, eu não consigo escrever as piadas, ela fala, it's easy, é fácil, então o que que é fácil? Write jokes, tá vendo? Escrever as piadas, aquela jokes ali em cima, tá te confundindo, escrever piadas é fácil, então, ó, vou colocar aqui letra E, eu vou colocar um V de azul na frente dela, ela aí mata a nossa charadinha, beleza? Tá vendo que não foi difícil de interpretar isso? Vamos pegar a próxima questão, tem aqui a dois, ó, a dois fala o seguinte, ó, in the second panel, no segundo painel ainda, ou seja, no quadrinho do meio, ó, quadrinho do meio of the comic, né, da tirinha, the word stressing is an, opa, vamos lá, a palavra stressing, o que que é o stressing? Stressing em inglês, significa estressante, né, stressing, estressante, por base, significa estressante, stressful, né, é estressante, ali no caso, estressando, é uma, aí nós temos aqui, ó, condicional, verbo, adjetivo, não, não é pronome, né, é um substantivo, não é um substantivo, na verdade, é, então eu tenho verbo adjetivo, substantivo, e por último eu tenho um possessivo, possessivo eu sei que não é, o stress não tá dando posse pra ninguém, condicional, obviamente ele não é um condicional, tá, é, substantivo, não, substantivo também ele não pode ser não, esse não aqui, porque ele não é tecnicamente um nome, ou ele tá trabalhando como adjetivo, ou ele tá trabalhando como verbo, né, porque ele tá dando uma espécie de característica, a galera marcando aí que a letra C, a Muni marcou que a letra B, vamos voltar aqui, ou é a C ou a B, galera, ou é a C ou a B, vamos analisar? Falou pra gente analisar onde? O second panel, né, o second, não é o first, não é o primeiro, nem o third, nem o segundo, é o second, ok? Então no segundo painel aqui, nós temos o seguinte, ó, querido, com o que que você está se estressando? What are you stressing about? Ele tá executando a essa ação, entendeu? What are you stressing about? Com o que que você está se estressando? É uma ação que ele executa. Olha pra você ver, então não é um adjetivo, tá? Olha só, stressing pode ser um adjetivo? Pode, porque é estressante, é uma característica, mas como o inglês, ele é limitado, né, ele é muito limitado ali no seu, como é que fala? No seu conhecimento, no seu vocábulo? Não, conhecimento, ele é muito limitado no seu vocábulo, as palavras podem ter mais um sentido, o stressing ali, tá? Por exemplo, ele seria um adjetivo se eu falasse assim, ó, you are, a, pode ter essa expressão, eu posso usar ou stressful ou stressing, da mesma forma aqui, stressing, né, person, aí é um adjetivo, ó, você é uma pessoa estressante, aí ele funcionou como adjetivo, né, mas ela não falou que ele é uma pessoa estressante, ela falou com que você está se estressando, esse NG aqui, ele tá tendo o nosso sentido de ando, que é de presente contínuo, né, o presente contínuo, pra quem lembra aí direitinho, como é que é o presente contínuo? Como é que funciona o gerúndio aí? É uma ação contínua no presente que sempre termina com ando, endo, indo e ondo, e curiosamente, não existe na língua portuguesa um verbo que faz contínuo com indo, vocês sabiam disso? Não tem. Então, eu estou andando, você está correndo, ele está subindo, ela está supondo, mas não tem nenhum verbo, existe um verbo que faz, por exemplo, o verbo confundo, mas se eu jogar ele no contínuo, ele fica confundindo, não tem verbo que faz undo, curioso isso na nossa língua, eu tenho ando, ando, indo e ondo, esse ando, ando, indo e ondo, quando eu coloco ele na frente de um verbo em inglês, esquece, e ele vira o que? ING, pra jogar no presente contínuo, ING, eu não queria colocar de marca texto não, mas deu pra entender, F de fumo, é a letra B, é um verbo, tá vendo? com o que que você está se estressando? What are you stressing about? Tá? Ah, uma coisa, vai nada, se lascar a prova de inglês, nada, Lucas, olha só, uma coisa que eu gosto de falar com a pessoa, gente, é o seguinte, como que eu sei identificar, como que eu sei identificar, na língua inglesa, que eu realmente tenho um presente contínuo acontecendo, eu tenho um gerúndio acontecendo, não é pelo ING, no inglês não dá pra você identificar, só pelo ING nas palavras, porque eu tenho o costume de colocar o ING num verbo, quando eu quero transformar ele em um adjetivo, ok? Às vezes eu quero transformar ele em um advérbio, então eu coloco o ING muito na frente das coisas aí, mas peraí, minha cabeça foi em pegar um exemplo aqui, mas não vou dar exemplo disso aqui nessa questão aqui não, agora, pra você identificar um presente contínuo numa frase, você tem que observar verbo to be, então a palavra que tem um presente contínuo, se antes dela veio ou um IS, ou um AM, ou um AR, tem presente contínuo, se tiver IS, AM, AR antecedendo o verbo que tem ING, é presente contínuo, vamos ver se tinha IS, AM, OR lá, olha o que ela fala, olha aí, olha o que ela fala, what are you stressing about? Tem um AR ali de todo tamanho, então você sabia que isso aqui era verbo, na verdade, por causa do AR ali, é ele que faz ela ser um verbo, olha só que legal, aqui, what are you stressing about? O que você está se estressando? Na hora que você perguntou o que você está se estressando, obviamente que sobrou pra gente a opção foi de verbo, tá bom? Então vamos colocar aqui, o stressing ali, é um stressing de verbo, vocês podem ficar tranquilinho, que isso aí não tem erro não, e o sentido é você pegar isso aí, tá bom? Tinha um AR lá, de todo tamanho, na minha frase, na frase, what are you stressing about? Muito bem, vamos pegar a próxima? Opa, mais um texto, esse aqui PMDF também, soldado de polícia militar, gente, é isso aí, vocês estão vendo que as perguntas, tecnicamente, elas não são voltadas, tanto com o intuito gramatical, o conhecimento da gramática, ou nas aulas que eu dou pra você, nas aulas que você pega aqui no monstro, como se fosse uma opção, né? Que nada, olha só, quando você pega assim, as provas, a pergunta é feita, baseada realmente no conteúdo semântico, no que é no texto, na primeira, falou o que? Esse termo it, ele se refere ao que? Ah, se refere ao escrever das piadas, é uma pergunta que envolve gramática, mas ela não te fez uma pergunta pra você explicar o que é it, perguntou o que ele tá se referindo, a escrever piadas, na outra, esse estressante, stressing aí, que tá escrito aí, né? Ele é o que? Ah, ele te perguntou, ele é um adjetivo, ele é um verbo? Aí você pensa, não, que coisa complicada, isso é totalmente gramática, você aprende lá no início, nos seus primeiros anos de escola, que verbo é uma ação, então não é uma grande coisa assim, que tá te perguntando, ok? Tem que guardar os verbos te ouvir, ó, imagina se você não sabe como é que usa o verbo ser, ou o verbo estar, você não sabe falar, eu sou, eu estou, você é, você está, tá doido, tá? Tem que ter verbo to be na cabeça, pelo amor de Deus, no presente e no passado, no futuro o verbo to be é be, porque quem conjuga é o eu, tá bom? Vamos lá, vamos continuar, ó, vamos lá que tá gostoso, olha, texto 2, polícia militar soldado, esse texto aqui é o seguinte, se eu vou aqui ficar focando numa grande interpretação de texto, a gente vai ferrar, tá? A gente vai agarrar aqui mais de horas, então, eu vou fazer uma interpretação aqui, eu vou traduzindo pra vocês, e vocês vão entendendo aí da base de vocês também, agora, qual que é a dica que eu dou? Olha que tamanho de texto, nossa, olha que tamanho de texto, qual que é a dica do professor? Ignora o texto, vai na questão, ignora o texto, vai na questão, não vai queimando cartucho no texto, ó, no texto, in the text, ó, the expression, a expressão, the old man, the old man, o que que seria the old man? O velho, né, o velho no caso, né, o homem velho, se fosse the old woman, era a velha, então, the old man, o idoso, o velho, seria isso, né, se você quiser traduzir o pé da letra, o velho, o homem, pode ser, na, olha onde que tá, na line 3, na linha 3, as provas fazem muito isso, e se te indicam a linha que estão as coisas, se refere a, muito bem, então você vai falar assim, opa, ler a pergunta primeiro, aí tá, John, eu nem sei quem que é John, vamos ler o texto, John's mother, olha aí, John's mother, olha o caso genitivo que eu ensino pra você, eu ensino aqui nas aulas, já fazia, eu já fiz aula de caso genitivo, tá, John's, quando eu quero identificar, eu quero dar posse pra um sujeito, eu não quero falar de pronome, ou de adjetivo possessivo, ok, eu não tô falando disso, eu quero dar posse pra um sujeito, eu sei o nome da pessoa, eu conheço a alcunha, tá, eu quero dar um nome, então, eu coloco o nome do sujeito, um apóstrofe com S, e coloco na frente, o que pertence a ele, não é necessariamente o objeto, então, quando eu falo John, é John, John's mother, é a mãe do John, lembra do Simpsons, Moe's, o bar do Moe, só tinha escrito Moe's, no Simpsons, significa que aquilo lá, pertencia ao Moe, quando você tem um apóstrofo, você coloca o seu nome nela, com apóstrofe S, ok, é assim que funciona, o caso genitivo, então, John's grandfather, o avô do John, John's father, o pai do John, John's brother, o irmão do John, muito bem, então, o velho, pode ser o John, pode ser o John, que eu não sei se ele é velho, ok, John's mother, eu tenho certeza que, não, peraí, tem que ser de vermelho, John's mother, eu tenho certeza que não é, a não ser que estão chamando a mãe do John de homem, mas caso contrário, John's mother não vai ser old man, né, o John's father, grandfather, pode ser, John's brother, talvez seja, então, a gente elimina a letra B aí, não pode ser ela, então, vamos voltar, vamos ver a quem que se referencia, o texto fala o seguinte, não repara na interpretação do Fessor não, se Deus quiser, você chega lá, tá bom, o Fessor trabalha para vocês chegarem, mesmo, para ficar do jeito que o Fessor está, vamos lá, John gostava de chocolates, muito de chocolates, John liked chocolates very much, chocolates very much, but his mother never gave him any, mas a mãe dele nunca o deu nenhum, because they were bad for his teeth, porque eles eram ruins para os dentes deles, she taught, ela pensou, but John had a very nice grandfather, mas o John tinha um avô muito legal, opa, a gente já tem um grandfather aqui, um avô, ok, the old man loved his grandson very much, o velho, na linha 3, old man, amava, loved, o seu neto muito, então, parou, na linha 3, o old man, fala do grandfather do John, e você já pode pular seu texto, viu como é que dá para você manter seu tempo em uma prova? Eu não precisei interpretar o texto todo, eu não precisei interpretar o texto todo, eu vi o que o texto queria e fui atrás, é essa que é a dica que eu falo primordial, nós fizemos um cálculo aqui, no dia que estava vendo o edital, e a gente fez um cálculo, você vai ter mais ou menos uns 3 minutos e meio, para você interpretar cada questão dessa prova, então, você bate o olho num texto desse, seu inglês ainda não está num nível um pouco mais avançado, aí você vai ficar aqui tentando traduzir isso aqui, riscando o texto, você fica assim, meu Deus do céu, não faz isso, vai aqui e fala assim, the old man na linha 3, ali onde que eu marquei, line 3, entendeu? Old man consequences, entendeu? Jason, você é o seu cara, vocês são caras, eu estou falando, eu estou falando, vocês vão estar formados aí, vão estar falando assim, pô, aquele professor de inglês me ajudou, aquele professor lá do monstro, aquele cara é ninja mesmo, é isso que eu quero, eu quero que você possa mencionar lá na frente, e falar assim, pô, o cara me deu aquela moral mesmo, eu consegui muita coisa, eu recebo muita mensagem de carinho, velho, dos alunos assim, ô Bernardes, isso aqui é só questão de PM, essa questão aqui, ó, é PM do Distrito Federal, isso aqui é o tipo de questão que você precisa esperar, algumas são mais fáceis, outras são mais difíceis, mas tá vendo? é isso, as questões não são voltadas pra gramática, você tem que ter noção de gramática, pros conteúdos semânticos, não é difícil dar inglês pra uma prova dessa, a não ser que você não queira inglês pra sua vida, você não escuta inglês, você não corre atrás de inglês pra nada, ok? Não, tá difícil de entender, eu fui na questão, vi a linha, vi o título The Old Man, pra mim ter certeza do que foi, eu me referi na linha 3, eu vi que era o John's Grandfather, o avô do John, sabe o que que isso significa? Isso significa que agora é o momento do jabá, olha só, você que tá aí agora, às 14h49, você que tá aí sentado, estudando, de todos os cantos do Brasil, eu vou te falar um negócio, você já deixou o like aí no vídeo pra gente? Você já chegou e deu aquele joinha maravilhoso, falou assim, pô, ô Utopes, esse cara é legal, ele vai pensar assim quando você der o joia, esse cara é legal, esse vídeo é bacana, pô, a galera do monstro tá ajudando muito, eu tô aqui estudando pra minha prova, quero mudar a minha vida, eu quero é bater na porta do carrão pra ficar assustando o bandido, entendeu? E a ideia pra fazer os caras dar grau de boto, a ideia é ajudar, pô, deixa aquele like maravilhoso pra nós, não dói o dedo, não cai o dedo, não machuca, é de graça quando você faz isso, e ajuda demais, ajuda demais aqui a galera, a gente fica muito agradecido, agradecido também quando você vira e fala o quê? Quando você vai aí, arroba monster.concursos e procura lá no Instagram, e segue o arroba monster.concursos no Instagram, arroba monster.concursos sem ponto, no Facebook, ok? Você já conhece os produtos de Tic-Tic? Disse o Patrick, olha só, hum, aqui, aí o que acontece, e você também que tá aí pensando assim, pô, esse cara é gente boa, tá? Ah, tá, outra coisa, eu preciso ter que falar, todas essas aulas que eu falo aqui com vocês, eu sempre chego aqui, dou um aperitivo, ensino vocês, como que a gente interpreta e tudo mais, é legal de acompanhar, mais, tá querendo descer o grau de verdade, tá podendo? O que você vai fazer? Olha só, liga aí no número, e olha porque você tem acesso a todas essas aulas, quando você adquire o material do Monster, todas essas aulas, você pode ver, rever, trever a aula, ficar à vontade, você pode pegar o conteúdo, acompanhar por lá, quando você, às vezes o seu dia, às vezes sempre aí, muito ocupado, então você pensa assim, pô, eu quero chegar em casa, final de semana, ligar a plataforma, acessar e ver as aulas completas, coloca lá na velocidade que te agradar, e vai estudando com a aula com o professor, junto, acompanhando aqui com a equipe do Monster, é só você ligar no número, faz orçamento, vê aí como é que tá, vê que serve alguma coisa, não coloca limite no tamanho do seu sonho não, isso é uma verdade, entendeu? O professor Marcos fala aqui com a gente, e isso é uma verdade, é, agora eu vou voltar lá no início, tá vendo aí? arroba Luiz Candman, arroba Luiz Candman, é o meu Instagram pessoal, ali você vai ver, eu e minha vida, eu, quando eu vou pra escola, eu comento, eu quando eu falo que vou fazer live de videogame, eu faço praticamente todo dia, bem de noite, é, eu quando comento, que eu teve reunião com os pais, e teve dois meninos que chorou, eu ri demais na frente dos pais, e falei, dá uma sua nesse moleque, ontem mesmo eu fiz isso com os três, reunião de pais desse ano, eu adoro que os meninos choram, é muito bom ser ver os meninos de 14 anos, que eu falo, o professor, minha mãe vai me matar, eu falo, filma pra nós, é legal, não leva a sério durante o ano na escola, chega no fim do ano, que o professor mente pro pai, não vou, não vou mexer de jeito nenhum, homem docinho, Patrick, então, esse aí é o meu Instagram da vida pessoal, você que quer ser meu amiguinho, quer chegar lá, curtir, mandar um comentário legal, bonito, mandar um abraço, pô, tomar um pra ver na tarde, tô caminhando, entendeu? Projeto, final do ano, mais gostosinho, entendeu? em 2023, elas tão caminhando pra isso aí, tá? E arrobo ninja do inglês, eu vou pôr umas coisinhas lá, umas brincadeirinhas, umas coisinhas assim, de comédia, tá? E você sempre quiser mandar uma mensagem, tanto no um quanto no outro, onde você quiser me seguir, não tem importância, você pode mandar uma mensagem, pode mandar um abraço, um carinho, eu sempre vou responder, eu sempre vou comentar, eu fico muito feliz, com o carinho que vocês tem, pela gente, tá bom? por isso que a gente fala, é tudo nosso, nada deles, tá? A gente trabalha com isso, jabá tá feito? Jabá tá de boa? Aqui ó, ah é, eu troquei aqui pra tela, eu não troquei, é isso aqui que vocês estão vendo, perdão, eu troquei aqui, não troquei, é isso aí ó, arroba Luiz Candman, né? Sou eu, é o meu pessoal, arroba o ninja do inglês, é onde que eu coloco uns bobeirinhos de inglês, aonde que você falar, eu vou te responder, tá? Eu sei que eu nem sou que tô mexendo muito, porque meus dias são cheios, os dias do professor são lotados, tá bom? Mas sempre quando eu tenho um tempinho que eu posso sentar um cantinho lá no sofá, respirar durante esse momentinho do meu dia, ó pra você ver hoje, desde sete da manhã, a gente não para, todo dia, nem sábado a gente para, eu sempre dou uma atençãozinha pra vocês, ok? Jabá tá feito? Entenderam? Vamos voltar pras questões aí, tá vendo? Rapidinho, rapidinho, vamos lá, olha só, então aqui a gente concluiu que é o quê? Na linha três, o Old Mass referencia ao John's Grandfather, vamos pra próxima questão? A questão quatro, ela fala ó, according to the text, olha professor, eu peguei a palavra according terminando com um ing, olha a interpretação do título, é presente contínuo? Tem verbo to be atrás? Atrás tem is, am ou are? Não tem, né? Não é presente contínuo. Entendeu a dica? Ah, tem ing, como é que eu vou falar que essa ação está acontecendo no momento? Se tem verbo to be. Não tem como eu fazer um presente contínuo sem o auxiliar do presente, ser ou estar, ok? Então, ó, according to the text, é de acordo com o texto, why did, porque, se tem did, se tem o didi, tá? É porque está no passado, ok? Did é um auxiliar de passado. Por que did John's mother, por que, why did John's mother, é porque a mãe do John não deixou, not let, não deixou, let é deixar, o let, o verbo to let, é o verbo deixar, é o verbo permitir, mas o did aqui em cima está jogando ele por passado. Então, de acordo com o texto, por que a mãe do John não deixou, o let não vai virar deixar, vai virar deixou, ok? Ele, não deixou ele, let him, é o pronome oblíquo, tá? Eat chocolates, comer chocolates. Aline, a resposta é sim, tá bom? Sim, a resposta é sim, já estou, tá? Está sendo tudo atualizado para ficar tranquilinha, que o pessoal já está atualizando isso aí já, e em breve já vai estar tudo lá para ficar tranquilo. Se você já fechou o que está lá, em breve tem muito mais para você fechar, tá bom? Muito em breve mesmo, o pessoal não vai enrolar não. Aqui, então nós temos aqui o seguinte, de acordo com o texto, porque a mãe do John não deixou ele comer chocolates. Volta no texto, a gente leu isso logo no início, a gente leu isso logo no início, e eu vou aqui com a borracha apagar a bagunça que a gente fez, ok? Vou apagar a bagunça que a gente fez, e vou voltar aqui na canetinha, e aqui, nós vamos marcar aqui, o John gostava muito de chocolate, John liked chocolates very much, mas a mãe dele, but his mother never gave him any, nunca o they gave, é o verbo to give no passado irregular, ele algum, because, porque, they were bad, eles eram maus for his teeth, né, for his teeth, para os dentes dele, she thought, ela pensou, she thought, ela pensou, então, ela não deu, because, porque, they were bad for his teeth, olha lá, eles eram maus, ruins, né, maus, eles eram maus, para os dentes deles, eram ruins, então, porque, de acordo com o texto, porque a mãe do John, não deixou ele comer chocolates, ó, a letra A, a Mônica até marcou aí, ó, a letra A, é, o Patrick Campos, sim, porque são questões de PM, é lógico que não serão essas questões, isso aí não preciso nem de falar, você sabe que não são, eu gosto de reafirmar aqui, porque, em algum universo, vai que alguém está vendo esse vídeo, em algum lugar sentado, eu não acredito, mas vai que, e está falando assim, ó, essas são as questões que caem, não, mas é, a base é essa, texto, ou um verbal, não verbal, uma tirinha, e vai lá e, perguntas em cima daquilo, compreensão semântica, Vitória também colocou letra A, é a letra A aqui, gente, não é, não é isso aqui, a letra A está falando o que aqui, ó, she taught they were bad for his teeth, ó, ela pensou, she taught, ela pensou, they were bad, que eles eram ruins, for his teeth, para os dentes dele, teeth, tá, teeth é o plural de, teeth, é um plural irregular para dente, aí é dentes, tá bom, é, você que usa tecnologia Bluetooth, é, você sabe que você está usando tecnologia dente azul, maravilhoso, não é, então, é a letra A, she taught they were bad for his teeth, é, a letra B era, his grandfather already gave him too much chocolate, o avô dele já tinha dado ele muito chocolate, não sei, é, eu não li o texto todo, mas no início já dava a resposta, he did not pray enough, ele não, ele não rezava o bastante, his birthday was on Saturday, o aniversário dele era no sábado, não faz nem sentido, she wanted chocolate for herself, é maravilhoso isso aqui, hein, ela queria o chocolate para ela mesma, olha a questão, ela queria o chocolate, a mãe do menino não dava chocolate para ele, porque queria comer tudo, sensacional, deixar ela, diabetes está chegando, tipo 2, assusta não, o Jean Silva, eu achei que se essas questões da prova, vai cagar Jean, você achou nada não, zoeira, ah, eu só queria saber se era esse estilo, com certeza Patrick, é isso mesmo, mas é isso, é, lógico, você sabe que o estilo é esse, mas é bom a gente confirmar, porque, né, em algum universo, vai que, né, vai que, eu não vou falar isso não, eu não vou falar isso não, eu sei lá o que que eu vou, eu tenho até medo do som que vai sair da minha boca, James, eu não vou falar isso não, depois você fala aí, Melo, tenta falar essa frase em voz baixinha aí para você, e você vai falar alguma bobeira, eu faço live, eu faço live, é, falo sem baixinha, eu faço live, e é muito comum, é muito comum, os pessoal, os pessoal fala bobeira, teve uma live que eu fiz outro dia, que o pessoal falou isso aqui, ô, ô, ô ninja, tal, tal, fala aí, você já jogou esse jogo aqui, ó, que é um sucesso, aí digitou isso aqui, ô, Melo, que jogo que é esse aí? Eu fui, falei altão, eu enchi a boca para falar, aí depois está todo mundo mandando um cacacá lá na live, e eu jogando, eu estava concentrado, quando você está concentrado jogando, que os caras te apelam, que você te pega o C, e eu fiquei assim, mas o que é isso? Entendeu? Ah, você quer dizer ladies and gentlemen, ah, gentlemen, né, o TLE aí, o L e E, sempre tem o som de O, né, gentlemen, senhoras e senhores, é, I introduce you myself, né, eles apresentam a mim mesmo, e os caras me meteram esse aí do, todo jogo que vem, né, eu fui ali, ô, bicho, ai, velho, eu vou falar se é verdade, a gente sofre, quem faz live sofre, aqui eu estou atento, aqui eu estou olhando vocês aí, mas quando eu estou jogando, eu estou no jogo, então eu fico assim, chat, virando, o cara digita uma safadeza lá, e eu falo, é difícil, mais PMDF, mais PMDF, vamos pegar aqui, eu peguei aqui, deixa eu, deixa eu, eu vou pular a questão 3 aqui um pouquinho, aqui no texto 4, texto 4, PMSP, oficial, hein, aluno, esse concurso teve aí, PMSP oficial, aluno, olha só um exemplo aqui, esse aqui eu lembro, por quê? Porque a, 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 eu lembro que foi uma surpresa pra galera, as questões dos títulos caíram em português, aí tá vendo, não fui eu que adaptei não, eu pego do jeitinho que tá e trago pra vocês, do jeito que tá, eu pego e trago, pra você ter experiência na íntegra, eu não mexo alguma coisa, coloco alguma coisinha não, é do jeito que pega experiência de concurso, e essa é uma dica que o professor Davi fala muito, o professor Davi fala muito essa dica, ó, pega as questões do concurso, cara, estuda as questões do concurso, é uma ótima forma de estudar, é lógico, você vai pegar uma matéria gramatical igual a minha, portuguesa, inglesa, assim, você vai pegar, estuda, os conhecimentos gramaticais, pra você ter noção, da interpretação de texto, que é a interpretação de texto, que é isso que a gente tá fazendo, mas pega a questão, é isso que nós estamos fazendo aqui hoje, olha que mel que é fazer isso, tira duas horinhas do seu dia, pra você pegar umas questõezinhas, estudar, só de inglês, faz isso aí, não custa nada, e vai escutando inglês, vai somando inglês, é cinco questões nessa prova, são dez pontos, assim, nessa prova, tá, eu faço live na Twitch, James Bernardes, eu faço live na Twitch, se você digitar aí, Luiz Candyman, do mesmo jeito que é do Instagram, e lá no Instagram tem o Flow com os códigozinhos, vai lá na Twitch, você vai achar lá o Ninja lá, tá, jogando, eu tô jogando, por exemplo, atualmente, todo ano eu zero Dark Souls 1, 2 e 3, agora eu tô jogando Dark Souls 1, não é querendo me, né, falar igual o carrinho lá do Carros, lá o Marte, não é querendo me gambar, eu não, eu jogo, tá menino, eu sou, bem ruim, toda hora morre, e fica com raiva lá xingando quem tá no chat, olha só, é isso, é isso a minha live, é uma porcaria, vamos lá, aqui um exemplo do que caiu em português, e olha só, como é tirinha, tirinha você pode ler, tirinha não precisa, você não vai queimar cartucho lendo tirinha, é texto que você vai doer, tirinha, gente, a gente vai fácil, então, o que acontece, ó, na tirinha aqui, nós temos uma senhorinha, aí, ó, ainda tem, na gocomics.com, a senhorinha tá conversando com o senhorzinho dela, dormindo ali com o cachorro, e ela tá falando assim, Didi, o que que eu acabei de falar, o que que eu acabei de falar, onde tem, cadê, onde tem isso aqui, ó, onde tem isso aqui, auxiliar de passado, tem Didi, tem Didi, igual os acarias, né, tem o Didi, tá no passado, de vez em quando, joga o jogo de terror sim, também, o último que eu zerei foi o Silent Hill 4, último terrorzinho, e eu zerei o Parasite Eve, do Play 1, que é um, que é, que é um terror de RPG da Square, né, terror, mais ou menos, mas zerei, olha só, então, nós temos aqui o seguinte, Did you clean the basement up yet? Err, tá vendo esse err aí no final? Esse err aí no final, é o nome dele, tá, não confunde não, gente, nomes em inglês, dá uma estudada, aprende nomes comuns em inglês, se expõe no inglês com séries, porque tem muita gente que às vezes vê um, tá falando um nome de alguém, tá se referindo a pessoa pelo nome, e a pessoa fica tentando traduzir o nome, acontece muito, então, olha o nome ali, err, a pessoa fala, o que que é err, né, é o dublador do Darth Vader, né, o James Earl Jones, aí, err, é um nome muito comum, ela falou, Did you clean, o verbo to clean é o que? É o verbo limpar, então, você limpou, olha o Did jogando pro passado, você limpou o basement, the basement, basement é porão, tá gente, você limpou o porão, up yet, ou seja, já, você já limpou, up yet, é um frasal verbzinho pro famoso já, ó, você já fez isso, você já fez aquilo, você já chegou, ok, é muito usado no passado mesmo, Did you clean the basement up yet, err, né, você já limpou o porão, err, aí ele falou assim, let me ask you this, deixe-me perguntar isso, ele falou, let me ask you this, deixe-me perguntar isso, if a room is a mess, se um quarto está uma bagunça, mess, em inglês é bagunça, é bagunçado, tá, zoado, and no one, no one, ninguém, tá, tem gente que acha que ninguém é só o, é, nobody, nobody é junto, tá, é um pronome coletivo, mas quando eu falo no, one, separado, também significa ninguém, porque é nenhum, ninguém, no one sees it, ninguém vê, aqui ó, sees, porque está na terceira pessoa do singular, esse no one, é considerado terceira pessoa do singular, toda vez que eu uso um verbo na terceira pessoa do singular, eu coloco um s na frente dele, então esse sees ali, na verdade, é o verbo, to see, que é o verbo ver, aí você vê assim, por exemplo, escrito no texto, você conhece esse verbo aqui, see, mas você vê isso aqui, sees, aí meu Deus, o que é isso? é o mesmo verbo ver, só que ele está em uso, a conjugação dele, está na terceira pessoa do singular, no momento na frase, então é por isso que joga um s, tá bom, mas continua sendo a mesma coisa do verbo see, o sees, tá, então ele falou, let me ask you this, deixa eu te perguntar isso, if a room is a mess, se uma sala está um quarto, está uma bagunça, and no one sees it, e ninguém vê it, o verbo não pode existir sozinho, sees it, eu falo, na conversação do dia a dia, as pessoas comem o it, mas não dá para fugir dele, esse pronome, ele é muito presente, porque ninguém vê o que, it o que, ninguém vê esse quarto bagunçado, is it still a mess, aqui ó, o is nunca vai existir sozinho, eu não falei no início, é o it acompanhando ele, is it still a mess, ainda é uma bagunça, ele é esperto, ela perguntou se já limpou o porão, e ela falou aqui ó, e ele falou, deixa eu me perguntar, se uma sala está uma bagunça, e ninguém vê, ainda é uma bagunça, é inglês na minha cabeça, é igual mandarim, mandarim é nenhum mais difícil, de aprender no mundo Rodrigo, não fala que é igual mandarim não, inglês é mais fácil, não pode ser igual não, que isso, só você colar com a gente, tem erro não, que vai ficar fácil, doce, doce como mel, olha só, aí ela fala, let me ask you this, ela fala igual ele, o trem vai dar ruim, deixa eu te perguntar isso, se um velho está com fome, se um velho está com fome, chamou de velho na cara dura, vai casar, vai, aqui ó, and no one feeds him, né, e ninguém, de novo aqui ó, no one, ninguém, há o verbo to feed, é o verbo alimentar, quem joga o videogame e fala que é fidar, vocês estão fidando o cara, porque está alimentando o bicho, depois vai ficar muito forte, né, mas como está usado na terceira pessoa do singular, virou, ó, eu escrevi o outro, olha o que eu escrevi aqui gente, apaga, tá bom, fiquei só na cabeça de quem é mau, e ninguém, e ninguém alimenta, eu joguei um S na frente do verbo to feed, e ninguém alimenta ele, é o verbo alimentar, esse verbo não é outro não, tá, aí o que acontece, e ninguém alimenta ele, ele ainda está com fome, is he still, still em inglês é famoso, ainda hungry, ele ainda está com fome, então é por isso que muitos falando, eu vou hangar, exatamente, quantos caras falam que vai hangar, é isso, mas o feedar é alimentar, o hangar é o to eat, é o comer, ok, aí fala assim, ó, aí ele vai e responde, I'll be in the basement, eu estarei no porão, call me, ó, professor, mas o verbo to call, não é o verbo ligar, o verbo to call, não é só o verbo ligar, o verbo to call, também é o verbo chamar, tá bom, você fica achando, às vezes tem gente que fala, call me, porque tem mania, né, mas o verbo to call, não é só ligar, ele é o verbo chamar, qual a regrinha que faz o segundo feed, vir com S, seja conjugado na terceira pessoa do singular, ô, 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 caneta, caneta, calma aí, eu vou colocar aqui os pronomes pessoais, ó, I, you, he, she, it, we, you, e, they, repara na letra do fessonão, sempre falo isso, tá bom, aí o que acontece, quando você vai conjugar qualquer verbo, tá, na terceira pessoa singular, no presente, lembrando que isso aqui é no simple present, ok, essa regra é no presente, o que que acontece, todo verbo vai ganhar a letra S, então, vamos pegar por exemplo, o verbo alimentar, tá, então quando eu falo assim, ó, I feed, eu alimento, you feed, você alimenta, vamos pro plural, we feed, nós alimentamos, you, vou escrever esse negócio aqui de novo, eu juro pra vocês que minha cabeça não é perversa, gente, eu juro, tá, you feed, vocês alimentam, they, feed, eles ou elas alimentam, mas na hora que eu chego na terceira pessoa do singular, eu tenho que fazer isso aqui, aí não significa ele alimentas, ela alimentas, ou it feeds, alimentas, porque não existe plural de verbo, né, é só, continua sendo alimentar, mas que no inglês se fala assim, o problema é que a terceira pessoa do singular, ao contrário dos outros pronomes, basicamente, eles não só ficam presos em he, she, it, a terceira pessoa do singular, por exemplo, igual a he, he, no texto pra ela, foi old man, entendeu, na verdade, no one, ninguém, ninguém é a mesma coisa que it, é nenhuma pessoa, it, ou he ou she, é ele ou ela, entendeu, então it, pode ser substituído por um sujeito, então o verbo ainda respeita essa regra, ele conjugado na terceira pessoa, ou ele conjugado no sujeito, ele continua acrescentando a letra S no presente, quase em teacher, duas vezes, você viu, deixa eu ver, o professor tá querendo escrever bobiça, parou com isso gente, então ó, ela tá falando, ele fala, eu estarei no porão, ou in the basement, call me, when dinner's ready, quando o jantar estiver pronto, esse, dinner, apóstrofe S aí, aí você entende que é o verbo to be, dinner is ready, quando o jantar estiver, nós falamos estiver, pronto, e a pergunta era, according to the test, Alex Ellis, ó, não, eu tô indo no texto antigo, eu pulei, tá, a leitura, olha pra você ver, se fosse em português, não, conta que vai ser em português, pelo amor de Deus, tá, esse aqui eu tô dando um exemplo pra vocês, que, na prova de PM, SP pra aluno, é uma prova mais simples, aluno, tá, é, caíram as questões em português, mas você vai esperar aí, um soldado, ou CFO, questão em português, não cai nessa não, mas tô dando exemplo, olha como é que é meu, a leitura dos dois últimos quadrinhos da tirinha, dos dois últimos, permite inferir que, a mulher é uma pessoa, A, negligente, nada a ver, B, imparcial, não, isso não colocou, C, persuasiva, óbvio, óbvio, ela usou um argumento, ela no argumento, o que que ela falou assim, ele falou, ah, se uma sala tiver bagunçada, e ninguém vê, ela ainda tá bagunçada, ela falou, deixa eu te perguntar isso, aqui ela falou assim, ó, deixa eu te perguntar isso, se um velho tá com fome, ninguém alimenta ele, ele ainda tá com fome? Gente, quer uma pessoa mais persuasiva que essa? Na hora, na hora, o cara foi lá fazer, tá doido, letra C, condescendente, não achei que ela foi condescendente não, de forma nenhuma, e submissa é tudo que aparentemente que ela não é, ela não, na lábia, ela colocou ele, uma questão que ele falou, ela é persuasiva, ó, pra caramba, porque logo ela fala, só na conversa dela, você vê no quadrinho, que ele falou assim, all been the basement, esse all ali, gente, tá vendo esse ill, toda vez que você vê dois L's, toda vez que você vê dois L's, abreviados num pronome, em qualquer lugar, esses dois L's, tá abreviando essa palavra aqui, ó, will, tá bom? Will não tem tradução, will é um verbo modal sem tradução, ele só serve pra colocar o verbo da frente no futuro, então, quando ele fala, aqui eu não vou abreviar igual lá no texto, lá no texto ele abreviou, né, ele colocou I, um apóstrofe, e dois L's, volta lá no texto, aqui, ó, ele falou aqui, I will, I'll, né, I, olha lá, I apóstrofe LL, ele quis abreviar isso aqui, ó, I will be, verbo to be não é ser ou estar, então, I'll be é eu serei, ou eu estarei, I will work, eu trabalharei, o will não tem tradução, ele é um verbo sem tradução, né, ele tem uma tradução quando ele é um substantivo, ele significa vontade, desejo, mas como verbo, na frente ali de um pronome ali, é óbvio que ele é um verbo modal, né, auxiliar do futuro, ele não tem tradução, mano, I will love, eu amarei, I will study, eu estudarei, ok, essa é a função do will, quando você vê ela no texto, ela tá na frente do pronome, verbo modal, sem tradução, gente, deu nossa hora, deu nossa hora de live, olha só, espero que vocês tenham gostado, nós pegamos aí, traduzindo pelo menos umas 5 questões, aí interpretamos, traduzimos não, interpretamos umas 5 questões, ajudamos bastante, eu vou despedir de vocês agora, porque o professor tem que ir, eu agradeço demais, segunda-feira a gente tem outra live, às 14 horas, tá, então pega seu fim de semana, estuda, se diverte, né, vai, sai, diverte, e vai, chega em casa, tira seu momento de lazer, tira seu momento de estudo, não se mata não, tira seu momento de lazer, tira seu momento de estudo, tá bom, dá pra você conseguir fazer isso, tenha disciplina consigo mesmo, não coloca um limite no seu sonho, coloca pra você mudar de vida, que é filé todo, ah não, já, ah não, vou arrumar problema, posso falar isso não, então, o que que acontece, na próxima segunda, next Monday, 2 o'clock, 2 p.m., tá, as duas em ponto da tarde, the teacher will be here, will be here again, ok, o professor vai estar aqui, novamente, agradeço a presença de vocês, muito obrigado, vocês, como sempre, foram demais, tá bom, vocês foram demais, não esquece não, o professor aqui é só um mero motivante, no sucesso de vocês, eu agradeço por essa oportunidade, um grande beijo, um abraço gostoso, see you next time, bye bye, e aí Obrigado.